Começam esta semana na Bahia as obras do programa Água Doce, que tem como meta estabelecer uma política permanente de acesso à água de qualidade para consumo, aproveitando fontes subterrâneas. Técnicos da Equipe Nacional do Água Doce estão em Paulo Afonso para capacitar servidores do núcleo estadual, consultores e também os responsáveis das empresas contratadas. Na próxima quinta-feira terá início a obra do projeto piloto no município de Jeremoabo. O convênio da Bahia é o maior do programa, com 61 milhões de reais. O Estado vai receber 385 sistemas de dessalinização que vão atender 150 mil pessoas.